Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo que ajuda demais a gente tá chegando aos 20 mil inscritos e galera, a gente tem uma nova meta. A nova meta até o final do ano é 30 mil inscritos, então bora ajudar, bora deixar o teu like, compartilhar, ver outros vídeos, são mais de 1300 vídeos e eu aposto que vocês vão se arrepender. É isso que eu queria dizer. E hoje, mano, hoje, depois de ter feito esse merchan, peraí, só mais um merchan, mano, só mais um merchan, tô me tomando aqui, ó, Rock's Energy, o energético dos gamers e o energético dos youtubers, né, mano? Um bom de desconto Rafa Nunes. Cara, eu sou péssimo em propaganda. Mas enfim, hoje a gente tá com Zante, VMZ e Invenção, Jogo da Vida, pró de Nick J. Nick J ou Nick J, sei lá como é que a gente se chama. Mas enfim, Mano Zante, a gente precisa trocar uma ideia, Mano Zante, é nóis. Responde no Instagram. Eu sigo o cara no Instagram e o cara não me segue, né, mano? Esses famosos. Zoeira, zoeira, mano, zoeira. Mas enfim, deixa o like pro cara, o vídeo original vai tá na descrição. Eu amo o VMZ, eu amo o Zante. Inclusive, eu fiz todo o Nicolas Kelly Gzinho, que foi o último sucesso dele, né, mano? O cara é gaúcho, é gremista e ainda é dos meus. É nóis. Enfim, vamos escutar essa delícia aqui, mudando a tela rapidamente, bonitamente. Enfim, galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Lembrando, me ajuda a bater a meta, Mano. Compartilha pros amigos, pra todo mundo. Fala, nossa, olha esse cara aqui, iriota. Gostei dele. Então, bora lá. Ó a batidinha. Gostei, gostei. Mano, que beatzinho, hein? Caraca, mano. Meteu um Crash. Crash, Crash. Invenção eu não conhecia, mas tá legal. Olha, o Invenção tá em alta, cantando nesse beat aqui, sem nenhuma pausa. Nós tem tanto money se quiser comprar sacola. É, é, eu acho que eu fui demais, né, agora? A vida é um game, foi difícil pra chegar. Mais uma fase, vou passar. Coloquei um rap só pra poder brincar. Relaxa que eu sopro, vou conseguir ultrapassar. Eu consegui ultrapassar. Até o final eu vou chegar. E o melhor de tudo, que primeiro eu já tô lá. Vai adiantar, eu não vou parar. Plutão. Muito bom, Laura. Que beatz. De milhões e morro, tocando fogo igual só dorme com o muro. Agora sabe meu nome. Eu sabia que iria o nosso burro. Mérito de uma visão de futuro. Eu subi, sem pisar em ninguém. Sem falar de ninguém. Coisas que vão muito além. Te quero, mas se eu te achar, fica estranho. Com boca, porra, respeito. Tô liberado, pode sufar. Calma, uma pausa só pra encontrar o Invenção. Que sensacional o BMZ, mano. Caralho, mano. Que beatzinho foda, hein. Esses três são de parabéns, mano. Eles não vão ganhar. Memo da vida avançada, olha o cash flow. O que eu tô contando agora é só cash flow. Vencendo o jogo da vida, tipo crash flow. Enquanto eu quiser jogar, eles não vão ganhar. Mano, que sensacional, gente. Meu Deus, mano. Meu Deus. É só hit. Cara, Zant invenção em BMZ, mano. Mano, o que que os caras fizeram? Os caras conseguiram fazer um bagulho sensacional. Tô com o cabelinho de zeca aqui. Ignorem, mano. Ignorem. Enfim, mano. Olha. Eu gostei do beatzinho. Eu gostei do refrão. Eu gostei da parte do Invenção, do BMZ. Os antes, mano. Os antes. E eu entendi as referências ali, BMZ. Plutão. Mina dançou na minha música no TikTok. 20 milhão. O que mais? Ele botou os de mentira. Eu sei que são os de verdade. Cara, cheio de as referências. Sensacional. Ambos os três foram sensacionalizantes. Os antes. Mais participação. Chama o MH agora. Os antes. Chama o MH, mano. Pelo amor de Deus. Faz uma participação com o MH. Eu sei que consegue, mano. Eu sei. Fala pro BMZ. Ô, BMZ. Consegue o MH? MH vai mandar um beatzinho e vai combinar com o teu som. Lancei o desafio aí, mano. Beatzinho, hitzinho com o MH. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Já tá na minha playlist, né, mano? Já botei nos meus favoritos ali. Espero que ele deixe eu usar nas lives. Porque ficou foda pra garar, hein? Enfim. Então, deixa muito like. Valeu. Falou. E segue o canal aqui. Se inscreve. Lembrando, a meta agora é 30 mil inscritos. É nóis. São mais de 1.300 vídeos. Compartilha com o Zé Amigo. Compartilha com todo mundo. E é isso aí, gente. Valeu. Falou. E fui. Fui.